Aí eu já fiz a live aqui ó, tô fazendo ao vivo Aqui no Roblox Ai ai, gente do céu hein Hoje eu vou Ó, fica bom pra abrir a porta Pra chegar a gente vai ver aquela frente lá Tá muito sujo, amanhã vem a gente aqui Tá muito sujo, tá? Tá, vai Aí Agora sim Eu vou trazer ele pra cá, gente Vou trazer ele mais pra cá Porque eu vou fazer Mais pra cá Aí Vou colocar pra cá Aí Eu vou fazer uma taba Uma taba bem grande Eu vou aumentando pra cá Aí Mais pouquinho, né? Aí eu vou aumentando Vou aumentando aqui ó Pera aí Aí Oxe Nossa, tá bugado Olha o meu óculos Tá aí Vou deixar o papai tá aqui Ai, gente Vamos lá Vamos lá Vamos fazer essa Vamos fazer essa taba bem grande aqui nesse jogo Tem que ir lá pegar mais madeia, gente Tem que fazer Pra você chegar a um milhão de Um milhão inscritos Pra chegar a minha placa de ouro E ainda vai ser mais um vídeo aí no YouTube, tá, gente? Vai ser Vai ser mais Bem da hora aqui no Roblox, gente Mas Hoje Hoje só vou jogar com Meu amigo Só depois, tá, gente? Vou fazer uma live só depois Ainda tô fazendo Tô fazendo uma live sozinho Nesse No YouTube, né? Uns vídeos no YouTube Aí Eu vou aumentando mais um pouquinho Porque Essa taba mais grande aí Tem que aumentar, né? Mas eu vou usar assim mesmo, ó Aí Tá vendo? Deixa eu abrir as portas doosa Não, ó Tá vendo? Não, ó Não, ó É? Não, ó Não, ó oi gente do céu hoje hoje tá difícil aqui no roblox hein tá difícil aqui fazer uma live aí ao vivo né tô pegando muita madeira ainda tô pegando muita madeira fazer essa taba aqui ó essa taba aqui vamos fazer hoje agora tem que fazer né vamos deixar bastante like aí gente vão deixar bastante like aí coração aí pra mim tá eu tô fazendo eu tô fazendo aqui ao vivo ó ó deixa eu ver o povo vai entrar aqui ó o povo vai entrar aqui fazer uma live aqui no do 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 roblox mas tem que entrar aqui online ó ó tô fazendo uma live aqui ó ó ó se eu fazer uma live no facebook é maior fazer uma live no facebook fazer uma live no no facebook mas se eu conseguir fazer uma live do do facebook mas ainda vou conseguir fazer uma live no youtube né deixa eu ver e hoje essa madeira tá muito grande meu aí a maior cortar ó eu vou cortar essa madeira aqui ó é mais fácil só arrancar esse machado pra ver ó tá vendo aí vai 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 rapidinho ó você vai pegar essa madeira aqui ó pega essa madeira e vai lá ó ó ó tá vendo ó ó olha só gente ó prese a atenção prese a atenção tá vendo essa madeira não vai não vai ó ó então o que eu vou fazer mais pra né eu vou trazer mais pra cá cair é muito grande velho olha aí ó para 5 e agora eu vou levar essa tabla essas tabla de madeira pra cá aí o que mais gente vou fazer eu tô fazendo uma live aqui né tô fazendo uma live do 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 roblox dos players do 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 roblox nesse jogo cortar madeira fazer uma fábrica fazer uma fábrica do do roblox gente vamos entrando vamos entrando aí ao vivo gente vamos entrando ao vivo aqui no youtube né vão deixar bastante like em pro vídeo no youtube gente olha eu preciso chegar a 50 pessoas no youtube tá gente 50 pessoas aí é gravando aí no youtube tá gente ó a gente a gente começou nove minutos pra começar a jogar roblox eu tô fazendo uma aqui no roblox tá vendo ó pretenção que eu vou fazer aqui gente ó eu vou trazendo mais madeira pra cá eu vou comprar um carro eu vou deixar aqui e só vou pegar mais madeira e fabricar muita madeira e ainda hoje não sei amanhã não sei nem falar direito porque minha ganta tá muito ruim falar tá bom agora que eu vou fazer agora eu vou cortar essa madeira fazendo essa taba bem grande aí tá eu vou fazer a taba bem grande e trazendo essa essa taba bem pequeno lá ali ó aqui ó ó preenção gente eu vou trazendo aqui ó eu vou trazendo essa essa madeira aqui ó pra cá ó aí ó aí ó tô fazendo uma live aqui no roblox pra pousar num vídeo no youtube tá pra pousar num vídeo no youtube só essa nesse o último episódio a gente vão fazer o último episódio vai ser 90 tá isso aqui é o 90 91 tá tá vamos gente vamos gente vamos gente povo entrando aí no grupo vamos vamos gente vamos gente vamos vamos entrando aí vamos fazer mais gente aí no grupo aí tá ó ó gente amanhã vou continuar jogando aí no roblox amanhã à noite amanhã de noite eu vou continuar jogando roblox amanhã amanhã de noite eu vou continuar jogando roblox amanhã é isso aí podia fazer isso aí hoje tá hoje vai ser uma uma nova série do meu canal ainda vai conseguindo aí ó já deu uma grande madeira a gente vai trazendo lá ó tá vendo ó ó o meu nome o meu nome do roblox o meu nome do roblox gente tá aqui na lista do 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 jogo das pessoas que tava aqui ó o meu nome do roblox é rodrigo é 68 21 09 tá gente aí no no youtube aí nos vídeos aí tá e aí ó cadê o povo entrando aí ó cadê todo mundo aí ó fazer uma live né aí ó aí ó tô fazendo uma live aqui no roblox mano pro meu canal youtube parar não vamo continuar a fazer uma live e a gente vai continuar a fazer uma live tá gente vai continuar fazendo e a gente vai continuar fazendo A gente vai continuar fazendo uma live aí, ó, tá? Eu vou abrir a câmera, aí, ó, tá vendo? Ó, eu aí, ó, tá vendo uma live? Vou fazer uma live aí, ó, tá vendo? Tá? Ó, pera atenção que eu vou fazer aqui, gente, ó. Eu vou cortar essa madeira e fazer essa tabla de madeira, gente, ó. Todo mundo vai te ensinar o vídeo aí no YouTube, tá, gente? Tô usando o último vídeo no meu canal, tá? 80 episódios aí no meu canal. Mas ainda vou, ainda vou continuar fazendo uma live aí do Roblox, tá, gente? Hoje, hoje eu vou continuar fazendo uma live, tá, gente? Todo mundo fazendo uma live aí de Roblox, é, Free Fire, Minecraft. A gente joga junto aí dos players, tá? No Roblox, gente, todo mundo vai jogando aí, tá? Se eu chegar mais, mais ainda do vídeo no YouTube, fazer uma live no Facebook... Mas a gente vai conseguindo fazendo aí sozinho, tá, gente? Muitas pessoas aí, é, mentando aí, fazendo uma live, fazendo tudo aí, a gente já consegue aí no final de semana, tá? Ó, dois dias a gente vai fazer na semana que vem, tá? Na semana que vem eu vou fazer a nova série aí no canal. E a gente vai fazer tudo um junto aí, ó, vamos deixar like aí, ó. Eu vou deixar bastante like aí no canal. E vamos tirar mais pessoas aí, não... Eu vou parar de fazer uma live não, tá, gente? Vou continuar fazendo aí, ó. Minha garganta tá muito ruim, né? Vou falar. Ai, gente do céu, hoje tá muito trabalho aqui no Roblox. Muito trabalho. Muito trabalho de cortar madeia, mas tá difícil, né? Tá difícil. É isso, mais fácil é, é, fazendo sozinho nessa, nessa área aqui, tá? Bom, se eu, é, trabalhar aqui no Roblox, mas tá mais online aqui, ó, pra aí. 50 pessoas aí, um milhão de pessoas aí. Vai ter muito, muito trabalho de hoje aqui no Roblox, gente. Vai ter muito trabalho de, de cortar madeia, lenha, só pra gente fazer essa fábrica de... Comentamente, aumentar a minha fábrica, né? Eu vou cortando essa madeia, mas eu não vou cortar, porque já tem... Já tem, hum... Metade ali, pra cortar. Eu vou deixando aí, ó. Ó. Essa madeia aqui, ó. Vou cortar, ó. Eu vou cortar, ó. Eu vou deixando aqui, ó. Pera aí. Aí, ó. Só vou... Só vou fazer... É... Essa madeia pra cá, ó. Ó. Pera aí só o que eu vou fazer, ó. Ó. Tá vendo? Ainda vou conseguir ir fazendo... Essa live aí, tá? Eu vou conseguindo fazer uma live até hoje. Hoje e amanhã, tá? Amanhã... Amanhã é meio-dia. À nove horas da tarde. Mas... Tá toze horas. A gente vai fazer uma live. Fazer uma... Uma nova série do Roblox. Fazer tudo isso aí, tá? Mas, gente... Hoje... Só vou trabalhar aqui no Roblox. Até chegar a um milhão de pessoas aí. Se dores, tá? Se chegar mais ainda, uns vídeos vai... Agora, nós vamos deixar aí uns vídeos aí mais top do mundo, tá? Ó, final de semana que vem. No final de semana que vem, gente, ó. Eu tô ganhando mais dinheiro aí, ó. Eu tô ganhando mais dinheiro aqui no Roblox. Mas eu tô ganhando, tá? Tá com oito... Oito dinheiro aí. Tá no Roblox, né, gente? Tá com oito dinheiro. Depois eu vou fazer trabalho de Roblox, tá? Só vou... Só vou entregar essa madeira aqui hoje. Amanhã eu vou continuar... Amanhã fazer uma live. Amanhã, no Facebook. E o povo vai deixar like, mano. Vão deixar like, vão deixar like. Vão deixar bastante like, gente. Ó, na semana que vem eu vou fazer uma live de Avaquim Live. Na semana que vem eu vou fazer uma nova série no meu canal. E a gente vai fazer tudo aí nos vídeos aí, tá? Eu vou... Tirar as câmeras. Aí, ó. Ai, gente. Tá muito trabalho de hoje. Hoje... Hoje... Hoje tá muito trabalho aqui no Roblox, gente. Amanhã... É o meu aniversário. Amanhã... Vou fazer 22 anos amanhã. Tá, gente? Ó. Eu não sei, não. Mas ainda vou conseguindo aí, ó. É... Levar essas tabas de madeira. Essas coisas. Mas a gente vai conseguindo ganhar mais ainda. Mas eu vou levar essa metade ali, ó. Eu vou comprar meu carro. Aí eu vou comprar meu carro. Aí eu vou levar essa taba de madeira grande aí, tá? Vai ser uma surpresa do Roblox, hein? Amanhã... Amanhã vai ser uma surpresa. Do Roblox, amanhã. Ó. Hoje... Hoje, gente. Só pra... Chegar 80 pessoas aí pro meu canal. 80 pessoas. Chegar 80 pessoas aí, vai chegar mais 300 mil pessoas aí no meu canal, tá? Tô com 39 dinheiro. Agora, gente. O que eu vou fazer? Eu vou... Fazer cortar essa madeira aqui, ó. Vou levar essa madeira aqui, ó. Ó. Eu vou levar essa, mas... Não dá. Ó. É só pra... A gente vai fazer só hoje, tá? Vou fazer a missão hoje, tá vendo? Eu tô junto com os play do Roblox, gente. Eu tô junto com os play do Roblox, gente. Eu tô com o junto com os play do Roblox aqui no... No meu mundo, né? Mas a gente não consegue ganhar mais ainda. Com o dinheiro. Eu tô com 64 aí, ó. Eu vou chegar com o azento pra comprar meu carro. Aí eu vou levar tudo a madeira. No meu carro. Aí eu vou cortar a madeira ainda. Aí eu vou comprar tudo Ó, já comprei Meu machado Agora já comprei Essa loja aqui, eu já comprei E eu comprei essa Essa aqui que eu já comprei Aí, ó Ó Não tem ninguém, ó Não tem ninguém online aqui do chat, ó Tá com 24 horas Fazer uma live aqui, ó Tá vendo? Tô fazendo uma live aqui, ó Zero pessoas Fazer uma live aqui do Do, do, do Roblox, mas a gente não tem Fazendo isso aí, tá vendo? A gente vai conseguindo fazer uma live aí Ah, isso aí vai muito, gente Isso aqui vai muito Ó Isso aqui vai muito fazer Essa tábua de madeira Porque tem que Eu tenho que levar Envelhar Ah, tá difícil pra jogar Sozinho, mano Tem que chegar mais pessoas É pra jogar comigo Ó, eu tô Fazendo meu trabalho Eu tô fazendo meu trabalho de hoje Mas a gente consegue amanhã, tá gente? Amanhã a gente consegue aí Amanhã, final de semana que vem, tá? Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar o último, o último episódio Eu vou parar A gente vai parar de Duzento, duzentos, duzentos e quarenta vídeos pro YouTube É... Fazendo aí no Align, fazer uns vídeos aí no YouTube, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou comprar meu carro Eu vou comprar meu carro Eu vou comprar meu carro aqui no Roblox Eu posso levar toda essa madeira E entregar, ó Eu tô com 20 madeira Pra inteirar, ó Eu tô pra gente levar e inteirar, ó Eu tô com um Eu não tô com mais Tempo fazendo uma Madeira Essa ali Não dá não, gente Olha só o que eu vou fazer hoje, gente Olha só o que eu vou fazer aqui ao vivo Só que a pessoa vai Tá entrando ao vivo E atingindo um vídeo aí no YouTube, tá? Ó 1 em 6, 5, tá? Ainda tô Ainda tô fazendo aí a live, né? Eu tô fazendo uma live aí do Roblox A gente vai conseguindo fazer uma live do Roblox Aí a gente vai aí Eu 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 com meu amigo jogando Roblox A gente vai fazer aí uma live, tá? Vou mandar comando pra vocês aí É Jogando aí os play aí, tá, gente? Ó, deixa eu ver Já passou Ó, já passou 27 minutos E E aí Uma hora do tempo do Roblox A gente vai conseguindo aí a do Roblox Mas a gente vai conseguir aí É Mais pessoas aí, tá? Mas a gente vai conseguindo aí Mais pessoas aí Fazer uma live, tá? Ó Já deu 28 minutos Pra fazer live Já deu 20 minutos Já deu 28 minutos Pra gente fazer live O povo não vai entrar na live O povo não vai entrar na live não Cadê o povo? Cadê o povo, galera? Vamos entrando Vamos entrando na live Vamos entrando Vamos deixar like Vamos deixar like Vamos deixar like O Roblox, gente, ó O Roblox A tem eu aqui Amanhã Eu vou jogar De novo O Roblox Amanhã Aí No final de semana que vem Eu jogo mais uma rodada Do Roblox Amanhã Eu vou fazer Pagur Eu vou fazer Pagur Amanhã Ainda Vou acabar Hoje Esse vídeo aí Vai acabar Hoje Amanhã Eu vou continuar Jogando Roblox Amanhã Ao vivo Fazer Pagur Vamos fazer Pagur Amanhã Amanhã, gente, ó Todo mundo aí, ó A Pessoas aí Que vai entrando aí Ao vivo Amanhã E hoje O povo vai entrar Ao vivo, tá, gente? Hoje Hoje tá difícil, tá? Mas hoje Vai ter Vai ter Vai ter 80 episódios no Meu canal Vai ser até Chegar Um milhão de pessoas Aí, tá? Vai chegar um milhão de pessoas Ainda vai ter Vai ter uma surpresa Do Roblox Amanhã Amanhã Vai ser uma surpresa Do Roblox Amanhã Vai ser uma festão Aí do Roblox, tá, gente? Amanhã 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 Todo mundo aí Ao vivo Vai ter uma surpresa Do Roblox Amanhã, tá, gente? Hoje Hoje não vai ter Uma surpresa, gente Eu vou somente Amanhã Tá Vai ter amanhã A 14h E Meio dia, tá Meio dia A 14h A gente vai fazer Uma live Aí Dia 29 Dia 29 Vai ser lançado Novo do Roblox Amanhã O novo mapa Do Roblox Vai A jogar Há muito tempo Do Roblox Amanhã Vai ser Continuar Jogando Roblox Aí do Play, tá Mas Hoje Hoje Só vou jogar Esse Amanhã Amanhã Só vou jogar Uno Do Roblox Amanhã Até a noite Eu jogo Pagur E no final De semana Jogo esse jogo Mais uma rodada E a gente Vai acabando Os vídeos Aí, tá Vou usar No Vou usar No canal 80 episódios Aí Vai ser O último episódio Aí semana que vem Vai ter Mais duas Duas vídeos Pro YouTube Final de semana Que vem Ter mais duas Ó Eu não sei Não Gente Vamos Esperar o povo Entrando Ó Deixa eu ver O povo vai Entrar amanhã Hoje Hoje O povo vai Entrar Cadê O povo vai Entrar Cadê Mas o povo Não vai Entrar mesmo Mano Cadê Tô fazendo Tô fazendo Live Tem povo Foda Mano Já passou Já passou 35 Ó Já passou Já passou 29 minutos Tô fazendo Live Aí Ó Tô fazendo Tô fazendo Muita Live Do Roblox Só pra Fazer Entregar E buscar Hoje Tá difícil Tá Gente Hoje Vai ser Série Uma nova Série No canal E fazer Uma Live Do Roblox É isso Vai ser Vai ser 80 Episódios Aí Um Milhão De Pessoas Vai ter Pagado Aí 80 Episódios Hoje Vai ter Chegado 90 Muitas Pessoas Vai Chegar 80 Episódios Tear 2 AmOR 2 3 4 6 5 6 6 6 7 6 6 6 7 Obrigado. 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 Cadê o povo entrar no Oblop? Obrigado. 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 O Tribunal Central Randall Obrigado. 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 Hoje vai ter robótica no vídeo. Ai, que neta porcaria de novo. Internet caiu. Vou cair internet. Deixa eu ver, o povo tá entrando hoje aqui ao vivo, vamos ver. Vamos ver o que aparece aqui hoje. Mas não apareceu nada, mano. Ué, cadê o povo entrar no... No jogo, mano. Oxi. Peraí. Acho que o internet tá muito bom, hein, pra pegar. Aê. Agora sim. Aí, ó. Agora o povo vai entrar agora, mano. O povo vai entrar agora. Tá vendo, ó. Ó, o povo vai... O povo vai entrar agora. O povo vai entrar agora do Roblox. Olha o que eu já fiz aqui, ó. Cando. Mano. Quero, mano, ó. Puta neta maldita, hein. É pra acabar esse mundo. É pra acabar. A internet só cai. Só cai. Meu Deus, poderes. Deus, poderes. Que não cai a internet. Nunca mais a internet cai. Não. Pazão, merda. O jogo vai entrar de bom. A internet não é de dengue. Só cai. Os trens só caem. A internet só cai, mano. Tô fazendo uma live e a merda do trens só cai. Achei um saco, o trens. Maldito, o trens. Não cai esse trens fora. Tô fazendo uma live e cai outra merda do trens. Mano, não cai não, por favor. Tô fazendo meu trabalho hoje. Tô fazendo meu trabalho hoje, mas cadê? Cadê a minha fábrica, mano? Cadê a minha fábrica? Ai, meu Deus do céu. Essa fábrica bugou. Bugou a minha fábrica. Já tá aqui no... É, gente. Agora tem que fazer tudo de novo. Agora, gente. Agora tem que fazer tudo de novo. Cortar a madeia. Ai, gente. Não aguento mais. Mas tem que nem ficar aí, só medo. Agora, amor. Vamos. Sim, vamos. Cadê o meu quarto? Será que é o meu quarto? Nossa, mano. Que mó hora pra pegar. Duas horas depois. Duas horas depois. Aí, uma hora depois. Aí. Olha o meu server. Cadê o meu server aqui? Cadê? Aí, aí, aí. O jogo bugou. Agora tem que fazer tudo de novo. Agora. Tudo. Meu Deus. Me ajuda, gente. Me ajuda pra eu trabalhar aqui nesse jogo. Me ajuda. Cadê o meu povo? Cadê o meu povo? Tô fazendo... Tô fazendo uma live aqui do Roblox, mano. Tô fazendo... Tô corrigindo fazer tudo, mano. Eu sabia. Gente, não é 13, mano. Não é número 3, né? Número 2. Número 2 que só salvava, salvar um mapa, mas não deu certo para salvar outros mapas aí do Roblox, não deu. Mas hoje, hoje gente, não dá, tá, não dá 1.002, 1.002 não dá. Ah, agora ele começa tudo de novo, gente, agora ele vai fazer tudo de novo. Ai gente, cadê o povo aqui nessa live, cadê o povo nessa live? Ai, vou fazer missão para entrar na fábrica. Ai, vou fazer missão para entrar na fábrica. Ai, vou levar essa madeira agora. Agora vou levar essa, aí vou pegar outra madeira e eu preciso fazer a loja, a minha loja sumiu, bugou, bugou o Roblox, a minha internet só cai essa bosta. Agora não vai cair mais agora. Vou fazer uma live e a minha internet só cai. Agora não vai cair mais. Agora eu vou cortar, cortar essa madeira aqui, ó. Vou cortar essa. Oxe, o machado tá doido. Peraí. Peraí. Aê. Agora sim. Pronto. Agora pode levar essa madeira aqui, grande. Cabe mais grande aqui, mas não cabe, ó Tem que trazer mais pra cá, ó Aí sim Aí Oh, merda esse jogo Caralho de jogo Bom, agora eu vou cortar essa madeira aqui, ó Eu vou cortar essa madeira Vou cortar essa aqui E outro grande Só depois Aqui um machado Novo, um machado novo Vou cortar essa e outro Outra madeira é mais grande Ó, deixa eu ver esse polvo Tá entrando aqui ao vivo, deixa eu ver O polvo não tá entrando mais aqui, tá vendo? Aí, ó Agora é assim Vamos cortar essa madeira aqui, ó E levar essa madeira pra lá Mas se não dá, ó, 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 ó Até a lição que eu vou fazer Ó Aí eu deu certinho, ó 60 Ai, 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 ai gente, ó, tá vendo? Eu tô fazendo uma live aqui do, do, do Roblox, mano O polvo não tá entrando O polvo tem que entrar só depois Acabar essa live aqui O polvo vai entrar Vou esperar o polvo entrar aqui depois Acabar essa madeira A gente vai fazer uma nova A nova série Do, do mapa do É, tornado do Roblox Tornado do Roblox E a gente vai entrando aí Junto aí, ó Fazer uma live aí Do, no YouTube, tá? Ó, eu quero todo mundo Fazer uma live aí Do, do Roblox É Ué, deixa eu ver Que tá voltando A gente tá Voltando mais uma coisa A gente vai fazer Só no final de semana Só no final de semana Tem mais uma live Semana que vem Tem mais duas rodadas Que falha amanhã Mas Hoje vai ter Uma surpresa Do Roblox Mas ainda Que o pessoal Ver, comecei Ganhar Mil Presentes Do Roblox Ó O Roblox Vai ter Vai ter Uma 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 nova Série No meu canal Tá Gente do céu Hoje Tá difícil Aqui no Roblox Tá difícil Todo mundo Tá entrando Aí no player O Roblox Tá entrando Ó Tá Zalado Do No vídeo Aí ó Tá vendo Tá entrando Mais aí ó Tá vendo Agora Deixa eu ver O que eu vou fazer Aqui na minha Fábrica Agora Vou aumentar Mais coisa Aqui na minha Fábrica Aí eu vou Entrar Ó Ó Eu vou Entrar Aqui ó Sim Eu quero Ok Não Eu quero Mais longe Do mundo Sabe que Mais longe Tá meio Pesado Do Do Roblox Tem mais longe Aqui mas Eu vou Vou ver Aqui Mas Mas Hoje Hoje Gente Eu vou Fazer Aqui ó Ainda Vou Fazer Aqui ó Vou Fazer Aqui Mais Fácil Né Mais Perto Então Fazer Aqui Aí ó Pronto Agora Vou Pegar Essa Placa Lá Vou Pegar Essa Placa E Mais Uma Placa Ali ó Vai Eu Tô Com 88 88 Dinheiro Ainda Vou Aumentar Mais Dinheiro Ainda Pra Comprar Machado Novo E O Carro O Que Mais Só Né Comprar Ai Gente Tá Difícil Aqui No Obló Mas Hoje Não Vai Dar O Povo Entrando Aí Mas Deu Certo Aí Bom Amanhã Eu Não Sei Amanhã Amanhã Vou Continuar Jogando Roblox Amanhã Vamos Fazer Uma Live Amanhã No Roblox Amanhã Na Terça Feia Amanhã Vai Ser O Roblox Inteiro Fazer Fazer Uma Live Do Roblox Amanhã No Final Do Ano O Final Do Ano Vai Ser Uma Surpresa Na Semana Que Vem Do Free Fire Junto Com Meu Amigo Do Free Fire Tá De Volta Mas Ainda Vai Conseguir Ganhar Mais Tempo Do Roblox Tá Vai Ter Mais Tempo Aí Tá Deixa Eu Povo Tá Entrando Aqui Ó Tá Vendo Tá É Zero Uma Hora Então Uma Hora Eu Não Tá Entrando Nenhuma Pessoa No Roblox Então Cortando Nesse Aqui Aí Agora Que Eu Vou Fazer Aqui Ó Vou Cortar Essa Madeira Pra Cá E Trazer Essa Madeira Aqui Aí Aí Eu Vou Cortando Ó Cortando Essa Madeira Grande Aqui Ó Aí Aí, ó. Agora eu vou pegar mais madeira. Eu vou pegar mais madeira ainda do Roblox, a gente vai tá pegando mais coisa aí do Roblox. Eu vou cortar essa madeira aqui, ó. Aí eu vou levar essa. Aí, ó. Cadê? Aí. Agora sim. Aí, ó. 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 Aí. Ó. Aí, ó. Aí, ó. ó. Aí, ó. 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 Vamos lá. 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 Nós, menino. Vamos lá. Olha lá. Olha o povo nessa live. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vivo nesse povo Vou fazer uma live aqui O povo tem que me curar O povo tem que curar O povo tem que curar Acho que o povo não quer entrar Fazer uma live O povo tem que curar O povo tem que curar Ai gente Agora tem que começar tudo de novo Tem que começar tudo de novo Tem que curar a madeira Tem que fazer tudo de novo Tem que ajudar a pessoa também Tem que ajudar pessoas aqui no Oblotes também Tem que mandar comando pra ele Eu vou mandar comando pra ele Deixa eu ver se eu for a mão também Sim Sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 E aí 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 Amém. 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 Chegou, pera só um pouquinho que o senhor Passa enxugando aí que eu joguei um líquido aqui no sofá pra passar o pano só por cima, pera aí Vou pegar o pano só aqui A sua pisarada vai cair, pera aí Vou pegar o pano só por cima, vamos pra casa do irmão Amanhã vou chegar pra mim E se mantém Vou pegar o pano Vou pegar o pano só por cima Amanhã que chegar, vou escrever esse edredom na sua cama Pra ficar a cama feia Alinhou o chico bem O edredom aqui Fica arrumadinha essa cama Depois toca essa água, hein Hã? 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 Amanhã No meio da casa No meio da casa Dá pra quinta-feira passa um pano, troca o lençol Ah Ficou até pardo aqui Não descansa Rodrigo Rodrigo, presta atenção Não fica cutucando Os lençol Vai acabar ficando sem lençol Não sei quem que vai com o lençol Olha a sala Pega a roupa Deixa eu ver a sala aí Vai Olha isso aqui Olha Olha Que 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 é isso? Que que é isso? Que que é isso? Como que a escola está usando pano? Não tem pano limpa aqui, hein? A manhã a gente esteja esse edredom aqui na sua cama Vou pegar uma roupa aqui, pera aí Tá dormindo, procura as peca mais veias É uma gostosa que tá dormindo Ó Só pra dar uma Limpadinha Que eu limpadinha ando Já tá aí Sussa a casa Ficada Vamos lá Já tô no banho Lavo o banheiro Ah, vou deixar uma roupa aqui pra você Tava esquecendo É pra você ir lá no No rames Deixa eu passar o pano aqui Digo, ó Pegar aquele outro chinelo novo Aquele outro Isso aí quebrou Vai com o outro ovo O ovo vem, hein? Então vou pegar só uma Que eu vou deixar aqui em cima Deixa eu ver aqui Aqui, ó Já tá aqui no chão Ó Esse aqui que é o Limpo É só virar esse aqui Que você está pegando o outro ovo E coloca o outro Limpo Tá vendo? Aqui, ó Tá vendo? Aqui? Tá vendo? Vou deixar um short E aí Aqui tá bom, né Digo? Ó Agora eu vou deixar uma regata E uma camiseta Pra você ver como o tempo vai estar Três horas pra tá calor É, deixa aí fora É, deixa aí fora, tá calor Pegar uma camiseta que nunca foi lá, né? Pera aí Ó, até aqui eu vou passar Agora a gente já tem que deixar no cabide, Didi Que você vai amarrotar toda, ó Quando eu vou passar Aí eu vou colocar num pleguinho Algum lugar, ó Vou pegar uma colorida Tá muito branca, é Vou pegar aquela mostarda sua Onde que eu deixo pendurada aqui, hein, Didi? As camisetas Depois eu vou passar Vou deixar essa aqui Até que você não vai, ó Esse short Onde que eu vou deixar pendurada, Didi? Pra não amarrotar Ele é um preguinho? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Onde eu vou pra essa de coberta Onde eu deixo pendurar suas camisetas? A preta sua Você deixou Eu vou deixar essas duas aqui, ó Ó Mas onde eu vou deixar pendurada Pra não amarrotar? Vim, ó Se tiver calor Tinha muito calor, ó Onde eu vou deixar de coberta Eu não vou deixar pendurada Tem um preguinho? Olha aqui, ó Se tiver calor Não vai dar nada pra mim Se não, né? Eu vou passar e vou deixar Vamos ver qual que você vai Tinha já vai tá aí Passa rolão pra ir Passa rolão pra ir Passa rolão agora Passa rolão pra ir Perfume Ó Deixa aqui assim Coloca seu relógio Tá bonito Então ela tá aqui, ó Manda pra colocar o seu relógio Eu coloco o preto Cadê o preto? Tá aí O preto que eu coloco o preto O preto que eu coloco o preto É que eu vou passar a casa, hein? Não é hora Tá deixando Tentar deixar ele Ah, ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, já passou dois minutos por vinte e quatro minutos por dezesseis minutos. Já passou até uma hora que eu tô fazendo. Uma hora. Uma hora que eu tô fazendo a live. Olha, o povo não tá entrando mais a live. Oxi. O povo não tá entrando mais a live. Só tem eu aqui na live, só. Tchau. 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 Tá entrando nessa live, tá tá entrando nessa live? Eu vou por você nessa live? Eu vou tirar essa recuperação da live mesmo. O povo não tá entrando na live? Deixa eu ver aqui, eu tô fazendo aqui, ao vivo. Ah, vai fazer aqui, ao vivo no Roblox, mano. Tchau, obrigado que eu estou fazendo ao vivo, Runninged.